O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público apontam desperdício de 600 mil litros de plasma no Brasil. Desde 2017 foram perdidos o equivalente ao material de 2 milhões 718 mil doações de sangue. O total é suficiente para garantir em média o tratamento de 530 adultos por ano, sem contar outros tipos de proteínas que poderiam ser utilizadas com o plasma desperdiçado. O Ministério da Saúde afirmou que não houve prejuízo na atenção hematológica quanto ao uso de medicamentos hemoderivados e não há relatos de desabastecimento.